Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser em Pato Branco, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as atividades de colheita das lavouras de segunda safra. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Luiz Parzianello, ele é trader na cerealista RN Peruso, lá em Pato Branco, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Luiz, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia Guilherme, bom dia telespectadores, o prazer é meu, Guilherme. Luiz, vamos começar olhando para as áreas de milho, teve uma diminuição no plantio do cereal aí na segunda safra, e como é que foi o desenvolvimento das lavouras por aí, o produtor teve dificuldades ou o desenvolvimento ocorreu dentro do previsto? A área aqui de milho, Guilherme, teve uma redução significativa, ela caiu para menos de, caiu mais de 50% em relação a anos anteriores. Alguns fatores fizeram com que houvesse essa diminuição significativa, que foram os custos elevados de produção, dificuldade de acesso a crédito, dificuldade de acesso a seguros rurais, também os preços na época, né, em dezembro e janeiro, que é quando plantam milho safrinha aqui, a época ideal, os preços também estavam baixos, é outro fator também que impactou nisso, atrelado ao custo, foi o manejo em relação ao entesamento da cigarrinha, que encareceu bastante, e com os preços baixos, o produtor não enxergou viabilidade em plantar o milho safrinha, em plantar a cultura, e o preço do feijão na época, Guilherme, também estava bastante convidativo, estava em torno do feijão preto aí em dezembro e janeiro, chegou a ser comercializado a 400 reais a saca, o feijão carioca em torno de 300 reais a saca, então esses fatores fizeram com que o produtor optasse pela cultura do feijão, diminuindo bastante, né, mais da metade, diminuindo mais da metade do plantio do milho, e no feijão, na nossa região aqui, na região sudoeste, aumentou de 50 a 60% a área cultivada com o feijão, safrinha, em virtude dos custos serem menores também, e inviabilizando, logicamente, ou o produtor não querendo arriscar no milho, né, e na questão, você me pediu na questão de produtividade, Guilherme, em relação ao ano passado, a produtividade foi muito melhor, na verdade ela ficou acima da média, agricultores aí colhendo de 100 sacos por hectare até 120 sacos por hectare, uma média aí, pode colocar em torno de 105 sacos por hectare de média de produtividade no milho, foi uma média muito boa para a nossa região, claro que esse milho plantado final de dezembro, início de janeiro, né, onde proporcionou, plantio nessas épocas, em virtude do adiantamento, a soja nasceu com muita água, e teve um calor excessivo em dezembro, acabou adiantando o ciclo, e o produtor conseguiu plantar o milho, no final de dezembro, já tinha agricultor colhendo e plantando, e início de janeiro. Portanto, a produtividade do milho, ela foi em torno de 30% maior do que a média dos últimos anos, Guilherme. E aí, Luiz, para a gente encerrar esse olhar para o milho, antes da gente entrar no feijão, você destacou nesse alto custo, os preços baixos, mas essa produtividade acima da média, ajudou de alguma forma a equilibrar as contas, ou mesmo produzindo mais, o produtor ainda vai ficar apertado? Positivo, Guilherme. O produtor, com essa produtividade, apesar do custo alto, ele, o clima correu bem, o clima se desenvolveu praticamente perfeito, a época de plantio também foi interessante, muitos agricultores, esses que ficaram no milho, geralmente são os agricultores que são mais profissionalizados, tiveram casos de contratos, de travas, de preço do milho, isso aí também ajudou. Hoje, o milho balcão aqui na nossa região está em torno, nas cerealistas e cooperativas, está em torno de R$ 51 a R$ 53,00. Agricultores conseguiram aí preços melhores que isso, em torno de R$ 57,00, R$ 58,00, até R$ 60,00, em caso de contratos, isso dá um retorno para o agricultor, dá um retorno muito bom para o agricultor, em virtude, lógico, da alta produtividade, acima da média, bem acima da média. E aí, Luiz, entrando agora no feijão, para quem apostou no feijão, aumentou essa área como você destacou, essas condições de clima também foram positivas para o feijão? O feijão, ele veio se desenvolvendo bem durante o ciclo, mas na hora da colheita, o que impactou muito forte, principalmente na qualidade do feijão, e logicamente que a qualidade, ela impacta na produtividade, foi chuvas, chuvas em excesso, chuvas em excesso no plantio, desculpa, na colheita. E essas chuvas aí acabaram trazendo doenças para o feijão, acabou trazendo o feijão com uma qualidade muito inferior, que é um feijão comercial. Essa área enorme de feijão que teve aqui no sudeste do Paraná, ela fez com que os armazéns, as cooperativas aqui, tivessem filas gigantescas para a secagem do feijão. O feijão é secado em uma temperatura baixa, mais branda, para não estragar o grão, e ele entrou úmido, entrou bastante úmido. Então, com essa condição de entrar úmido, ele também perde a qualidade, porque na secagem também o feijão perde a qualidade, além de ter perdido com a chuva no campo, entrou úmido na secagem, apesar da secagem ser branda, perde a qualidade. Outra situação que aconteceu também, como entrou muito feijão de qualidade comercial, nota 7, 7,5, eu comercializo feijão faz 14 anos, além de sódio, milho e trigo, feijão faz 14 anos. A gente nunca viu uma safra tão grande de feijão, e nem esse ano. Feijão de baixa qualidade para o carioca, já para o feijão preto, o feijão preto saiu uma qualidade um pouco melhor, ele é até um pouco mais rápido, o Guilherme, o feijão preto, então, acabou que colheram um pouco antes, o feijão preto, saindo daquele problema que aconteceu com o carioca, que ele é mais vil, como fala na linguagem popular, em relação a doenças, doenças de solo, doenças fúngicas, e afetou a cor do feijão, manchou o feijão, não desenvolveu direito, na colheita também acaba tragando um pouco o feijão, em virtude da umidade. Os preços, Guilherme, do feijão caíram, principalmente o carioca, caiu absurdamente, chegaram a R$ 80, R$ 90, no vale, no piso do feijão carioca, para essa grande quantidade de feijão comercial que ainda temos aqui na nossa região. Muitos agricultores têm guardado de barracões em casa, e cerealistas de cooperativas têm nos armazéns. Então, não viabilizou. O produtor teve um prejuízo bastante grande no carioca, já no feijão preto, feijão preto, ele teve uns preços aí de piso de R$ 150, e de máximas aí a R$ 250. Produtividade. Produtividade do carioca e do preto é semelhante, foi em torno de 35 sacos por hectare. Nesse contexto, o produtor no feijão preto, ele teve um bom resultado, e no carioca, ele não está conseguindo fechar conta não, Guilherme. E aí, Luiz, para a gente encerrar olhando um pouquinho para frente, como é que está nesse momento a preparação para a safra de soja 24, 25 aí na região? Nesse momento, a gente tem a cultura do trigo implantada na nossa região. Os preços estão convidativos, em torno de R$ 75 a R$ 78 a saca, até R$ 80, dependendo da qualidade do trigo. A saca está se desenvolvendo bem, as chuvas estão acontecendo. Alguns problemas pontuais aí, em relação ao excesso de chuva que aconteceu nos últimos dias, mas os produtores são bastante tecnificados, e no manejo eles investem, investem bem no trigo, eles são profissionais mesmo. E vamos ter uma safra aqui na nossa região, em torno de 12% menor do que o ano passado, Guilherme, de trigo. Promete, se o tempo colaborar, promete melhorar a produtividade. No ano passado, tiveram em torno de 50, 55 sacos por hectare, de média. Esse ano tende a melhorar. E com preços melhores, contratos já saíram, tanto na nossa empresa, a planta cereal a R$ 80,00, a saca para pegar R$ 7,8 e acima, outras cooperativas também fizeram preços mais ou menos na mesma base. Isso aí, se o clima, que nem eu repito, se o clima correr bem, o produtor vai ter um resultado interessante. Mais à frente, na safra de soja, já me adiantando, na safra de soja, na safra de verão, soja e milho, eu vejo uma tendência de um aumento da safra de milho, de um plantio, desculpa, aumento do plantio de milho, em virtude de o produtor precisar fazer uma rotação de cultura, fazer um manejo no solo. ele vem plantando há dois anos, três anos soja, e provavelmente pelo que eu converso com diversos e inúmeros produtores, revendas e empresas aqui da região, que são nossos parceiros e amigos, eu creio que pelo relato deles, a área de milho deve aumentar um pouco, não significativamente, mas alguma coisa deve aumentar, principalmente em relação ao manejo do solo, Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras e da região, se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade a vocês, do Notícias Agrícolas, por me dar essa oportunidade de estar falando, relatando a realidade aqui da região do sudoeste do Paraná, cidade de Pato Branco, e gostaria de deixar um recado para o agricultor, que ele consiga, eu vejo muito que o agricultor, ele tenta acertar o melhor, geralmente o melhor preço, e é muito difícil, mesmo nós, como trader, como um comercial com bastante experiência, é difícil de acertar, no caso do agricultor, eu ouço todo dia, todo dia mesmo, mais uma vez por dia, o Notícias Agrícolas, é um canal fantástico, para o agricultor se informar, para o agricultor buscar ferramentas, buscar caminhos, para fazer uma opção, fazer uma trava, fazer um red, ouço bastante o João Batista Olívio, o Belinello, o próprio Vlamir Brandalize, onde eles batem bastante nessa tecla, e o agricultor, ele está se profissionalizando cada vez mais, ele está cada vez mais buscando essas ferramentas, mas ainda está em sequência, e o recado que eu deixaria seria esse, ele sempre fazer várias estratégias, não uma só e não deixar para vender tudo dentro da safra, como por exemplo, esse ano, o agricultor plantou soja, colheu 50, 55 sacos por hectare, na soja, não teve resultado, e deixou para vender no pico da safra, pico da safra, aqui em Pato Branco, a soja chegou a 105 reais, e eles perderam, ou deixaram de aproveitar, vamos dizer assim, oportunidade de trava de 135, 140, 150 reais, o recado que eu deixo é, ouço o Notícias Agrícolas, e aproveite as dicas do João Batista, do Maurício, do Belinello, Maurício Belinello, e do Vlamir Brandalize. Obrigado mais uma vez, um abraço a todos. Luiz, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas preparações para as próximas safras aí na região, um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Esse, o Luiz Paes de Anelo, o trader na serialista R.N. Peruso, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho e de feijão, lá na região de Pato Branco, no estado do Paraná. Luiz, destacando que a área de milho teve uma grande redução de plantio nesse ano, cerca de 50% a menos do que os anos anteriores, mas quem apostou no milho, se deu bem lá na região, o clima contribuiu para o desenvolvimento dessas lavouras e as produtividades foram cerca de 30% maiores do que as médias dos últimos anos. Com isso, mesmo o produtor encontrando custos de produção elevados e preços baixos no momento do plantio, as contas devem fechar no verde para o produtor de milho devido a esse aumento de produtividade lá na região. Já para as lavouras de feijão, houve um grande aumento nesse cultivo, entre 50% e 60% a mais de plantio de feijão, os preços eram mais convidativos, os custos menores, mas essas lavouras sofreram um pouquinho com a chuva no momento da colheita, tirando qualidade e produtividade desses grãos. As perdas do feijão preto não foram tão grandes, já que o ciclo é menor, essa cultura conseguiu ainda escapar um pouco mais das chuvas, e o produtor de feijão preto conseguiu boas rentabilidades nessa temporada. Já o feijão carioca perdeu mais na qualidade, teve preços menores devido ao aumento da produção, e aí o produtor vai ter dificuldades para fechar as contas no verde nessa segunda safra de 2024. Ao mesmo tempo, o produtor já olhando para as lavouras de inverno de trigo, se preparando para a safra de soja lá em Pato Branco, e claro que a gente vai seguir acompanhando todos os trabalhos de colheita da segunda safra, e preparação para a próxima safra de verão, aqui ao longo da nossa programação do Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Número 2-3-4-3-5-9-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0. Obrigado.